Olá, caras amigas e caros amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre e a todos que estão nos acompanhando. Aqui é Felipe Mascarens e eu tô com um coração repleto de alegria de mais uma vez poder compartilhar com todos vocês e estar aqui na sintonia dessa casa que me é tão especial coração, onde não me canso de repetir que conheci o Espiritismo e passei tantos anos da minha vida sendo um trabalhador, um colaborador e hoje especialmente a alegria de poder, na reflexão de hoje, poder falar dessa obra que nós estamos lançando, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela Fergues Editora, está lançando, que está indo no mês, no Clube do Livro, do mês de fevereiro e também que já vai ficar disponível no site da livraria da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da da livraria da Fergues, esta obra aqui de nossa autoria, As Perguntas de Jesus. E eu vou trazer um pequeno trecho para vocês, para iniciarmos a nossa reflexão em torno desse tema, um tema, aliás, que tem sido abordado por outros companheiros e companheiras, alguns também espíritas e também de outras escolas religiosas, filosóficas. Porque as perguntas feitas pelo Mestre, as perguntas que Jesus endereça, elas são uma forma também uma forma também de ensino, uma forma de convidar-nos a olhar para o mais íntimo de nós mesmos, a voltar os nossos olhos para dentro de nós, sondando, procurando vasculhar nesse mundo interior, as respostas que muitas vezes podem ser muito simples, mas que nós nos esquecemos. É muito comum que nós nos esqueçamos das coisas mais básicas, das coisas mais essenciais e nos percamos em complexificações sem enraizamento nas bases que nos sustentam a existência, a trajetória evolutiva. Mas, diz aqui na contracapa do livro assim, se você pudesse ficar frente a frente com Jesus, o que diria? Pensemos, se fôssemos nós, se tivéssemos essa oportunidade, como vemos, tanto nos evangelhos, como na literatura mediúnica, de diversos médiuns, mas especialmente falando hoje, na literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em obras como os romances históricos de Emmanuel, o livro Paulo Estevam, o livro A Dois Mil Anos, o livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, nós vemos pessoas que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e dizer algo. Se fôssemos nós, o que é que falaríamos? Eu gosto muito de escutar as meditações que a minha amiga do coração, a Bárbara, manda em áudio, em que ela conduz visualizações em que nós fazemos esse encontro com Jesus, nós vamos fazendo uma visualização e naquelas preces, naquela visualização, temos esse encontro, estamos frente a frente com Jesus. E se ao invés de nós falarmos algo, nós ouvíssemos uma pergunta do mestre a nós, qual seria a nossa resposta? Então diz aqui na contracapa, e se ao invés de falar você ouvisse uma pergunta? Aí nós colocamos aqui, explicando que nós dividimos o livro em duas partes. Numa primeira parte nós elencamos dez perguntas que são extraídas dos evangelhos, dos quatro evangelhos. perguntas que Jesus realiza em diferentes contextos e situações a pessoas e reflexões que ela suscita, considerando também, com certeza, o contexto histórico e cultural em que a pergunta é feita, o contexto da situação de quem faz a pergunta e da resposta, mas também, é claro, considerando que quando Jesus fala, ele fala ao Espírito viajor do Universo. Jesus não fala com uma personalidade transitória, circunscrita a um curto espaço de tempo. Ele fala a nós, seres imortais em jornada evolutiva, Espíritos. Então a sua fala, ainda que ela esteja imersa num contexto cultural, histórico, que é importante que se compreenda também, ela não se limita a isso, ela atravessa os séculos e nos alcança a cada um. ela percorre o tempo e o espaço e nos atinge e nos envolve e nos convida a uma jornada de olhar interior. Onde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus, como nós vemos em o Livro dos Espíritos? Onde estão escritas? Nós sabemos a resposta que os Espíritos superiores nos dão lá em o Livro dos Espíritos na consciência. Então, sondar é também uma forma de convidar a criatura a indagar. Essas indagações, essas perguntas que Jesus faz, elas são também um convite para olhar para dentro de nós e reconhecer essa assinatura divina grafada no mais íntimo de nós mesmos. Vou pegar aqui um trechinho. Ah, estava dizendo. Então, separamos dez perguntas iniciais que são extraídas dos Evangelhos. Fazemos essa reflexão, essas viagens através de reflexões que são possíveis de serem suscitadas a partir dessas questões, entrelaçando com as referências tanto da literatura de estudiosos do tema, dos Evangelhos, estudiosos, pesquisadores, quanto especialmente com as luzes da codificação e das obras complementares da doutrina espírita. E na segunda parte do livro, separamos cinco perguntas que nós encontramos no livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria espiritual de Humberto de Campos. Costurando, assim, tanto as lições que estão no Evangelho quanto as lições que se desdobram na literatura mediúnica, vindas através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, entrelaçando com essas descrições dos bastidores do Evangelho, dos contextos em que muitas passagens se davam naqueles tempos. Então, são dez perguntas do Evangelho e dez perguntas que nós encontramos no livro Boa Nova, e cinco que nós encontramos no livro Boa Nova. e nelas nós vamos fazendo essa peregrinação. O grande convite é que nós possamos nos entregar a uma viagem àqueles tempos da Galileia, a uma viagem àqueles tempos da presença do divino amigo em nossas vidas, na Terra, cantando a sinfonia do amor, cantando os poemas da fraternidade, do perdão, da tolerância, da compaixão, e que, em sentindo as vibrações daqueles tempos, possamos trazê-las para a nossa atualidade, possamos trazer aquela experiência entendendo que toda a Terra, todos os lugares e circunstâncias se descortinam como oportunidades sublimes de vivência daquelas lições. Eu trago a vocês aqui algumas reflexões que colocamos no prefácio, na introdução do livro, onde nós dizemos assim, a orientação do Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos é um roteiro para o autoconhecimento, chave do trabalho de transformação que nos cabe realizar nos caminhos da evolução. Qual é essa orientação que o Espírito Santo Agostinho nos traz? É aquela famosa orientação em que ele responde sobre sobre qual era o meio prático mais eficaz que a criatura tem de melhorar-se, de dar um passo no processo evolutivo, de modificar-se desde essa encarnação. E a resposta é conhece-te a ti mesmo. E na sequência, o Espírito Santo Agostinho vai dizer que ele procurava sondar, perguntar a si mesmo, que ele procurava ao final do dia repassar a sua vida, os acontecimentos e perguntar-se o que ele poderia ter feito de melhor, o que poderia ter modificado, que detalhe poderia ter sido transformado, que fosse mais adequado à vivência do Evangelho. E assim, nesse estudo constante de si mesmo, nesse estudo e nessa disciplina de autoanálise, de autoconhecimento, a criatura começa um processo de autotransformação. E diz assim ainda, perguntar é uma maneira de sondar, estimular o conhecimento e também de exercitar a capacidade de ouvir. nós estamos tão desacostumados a ouvir, queremos sempre perguntar, perguntar, falar, falar, e pouco ouvimos o que o outro tem a dizer, e pouco estamos dispostos a ouvir a resposta quando fazemos uma pergunta. Inclusive, ao início do primeiro capítulo aqui da obra, vamos refletir um pouco sobre isso, o quanto nós estamos desacostumados a ouvir o outro, perguntamos de forma maquinal, perguntamos de maneira impulsiva, às vezes sim, atendendo a mero automatismo dos convencionalismos sociais. Por exemplo, a primeira pergunta que surge aqui no livro, qual é o teu nome? Qual o teu nome? Uma pergunta que Jesus faz à passagem, ao chamado endaimoniado Gerazeno. Vocês devem estar ouvindo a minha companheira Canina, que está se manifestando, acho que ela está querendo participar da nossa reflexão aqui. A linda está dando um oi para todo mundo. A primeira pergunta que surge é qual é o teu nome? E é a pergunta das mais corriqueiras que nós fazemos quando conhecemos uns aos outros. Qual é o teu nome? Mas perguntamos de forma tão maquinal e é uma pergunta que nos traz também uma reflexão filosófica profunda. Volto a dizer, muitas vezes nós esquecemos o mais básico da vida. Andamos pelo mundo perdido sem reconhecer quem realmente somos. Qual é o teu nome? Qual o teu nome? Se eu respondo meu nome é Felipe, eu estou limitando o meu entendimento a uma experiência reencarnatória enquanto sabemos hoje somos espíritos em evolução. Já tivemos inúmeras reencarnações. Hoje, hoje, nessa experiência eu me chamo Felipe. Mas pensemos, nós já nos reconhecemos como espíritos imortais? Nós, quando temos determinadas atitudes, quando reconhecemos em nós um padrão de conduta que precisa de transformação, de renovação, algo que nos faça mal, que faça mal a outras pessoas e que nós identificamos que necessita de uma transformação e que percebemos como um padrão de conduta. Quando nós identificamos isso e não nos dispomos a pensar por que isso acontece, por que eu ajo dessa forma, por que eu tenho determinado padrão de atividade, de forma de agir, de pensar, se nós não recordamos que somos herdeiros de um vasto processo evolutivo, poderemos estar desconsiderando a nossa bagagem espiritual, as personalidades que já envergamos em reencarnações distintas. Talvez a minha forma de reagir hoje a determinadas situações fale muito da experiência de soldado que fui no passado, de guerreiro em busca sempre de batalhas ou me fale de uma experiência dolorosa na indigência, na miséria, seja ela física ou moral e passamos a agir daquela forma. Ou estamos tão acostumados às facilidades esquecidos de que talvez tenhamos sido senhores de grandes fortunas acostumados a ter tudo sempre à nossa disposição, mas são experiências que passam, são experiências transitórias e que se transformam, o espírito aprende conforme avança e desenvolve-se em cada experiência e situação da vida. ouvir as respostas que nos dão os outros e as respostas que nos dá o próprio coração é também um dos nossos desafios. Na obra Basilar do Espiritismo nós encontramos mil e dezenove perguntas. Allan Kardec em O Livro dos Espíritos indaga as potências celestes aos espíritos que avançaram e que se dedicam agora a contribuir no progresso da humanidade. Allan Kardec em O Livro dos Espíritos indaga os espíritos sondando as realidades da vida a fim de que as criaturas humanas empreendam com mais segurança a jornada de autotransformação. Nos Evangelhos nós temos inúmeras perguntas. Com as perguntas de Kardec a Terra indaga as potências celestes sondando as realidades do infinito procurando entender os mecanismos da vida os processos da lei divina essa relação que perpassa a vida nos seus múltiplos planos a relação que se estabelece entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado os processos de evolução da natureza a composição do universo e tantas outras lições que vamos aprender quando Kardec quando as criaturas humanas aqui personificadas na figura de Kardec indagam aos espíritos superiores com Jesus é os planos superiores que sondam o mundo interior de cada criatura são perguntas que nos conclamam ao olhar para dentro de nós Jesus nos faz perguntas que parecem ter respostas tão óbvias as mais simples mas como dizíamos muitas vezes nós esquecemos as coisas mais básicas cada pergunta abrange uma determinada etapa de nossa jornada evolutiva do passado do passado do presente ou que nos aguarda nas experiências do futuro ao nos aproximarmos das lições de Jesus como nós vemos qual é a nossa visão será que ao olhar para o evangelho nós vemos um mundo mítico e fantasioso nós vemos algo distante e inalcançável o nosso convite é para que cada um tome Jesus como um guia de autoconhecimento um guia para uma jornada de transformação nas suas vidas amoroso e assertivo caminharemos sentindo como se nossos pés pisassem o solo da palestina daqueles tempos de há dois mil anos sentindo as doces vibrações da presença de Jesus as vibrações antagônicas de Jerusalém os contextos sociais daquela época compreendemos com Estêvão fazendo uma referência ao livro Paulo e Estêvão que para Deus Israel significa a humanidade inteira Estêvão diz isso quando está diante de Saulo de Tarso sendo julgado e condenado quando Saulo de Tarso está dizendo para ele que o povo de Israel que era o povo escolhido que o povo de Israel era o que merecia é que era o povo que queria salvar a terra que era o povo que merecia ser salvo e Estêvão olha para ele e diz para Deus compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira compreendemos assim com Estêvão e com Gamaliel o mestre de Saulo que a terra prometida é o evangelho do Cristo também uma referência a Paulo e Estêvão costuremos as luzes das revelações e peregrinemos na direção da região bendita cujo clima espiritual seja feito de paz e luz é uma peregrina é uma peregrinação adaptarmos-nos ao evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma e aí iniciam as reflexões em torno das perguntas e rapidamente eu quero trazer aqui algumas delas para nossa reflexão deixando evidentemente as outras para que os amigos e amigas possam acompanhar em casa e fazer também as suas reflexões como dissemos a primeira pergunta que surge é qual é o teu nome no contexto em que o endaimoniado geraseno aquele homem que sofria um processo obsessivo terrível narrado no evangelho mas que também se encontrava diante das personalidades que surgem do passado e que muitas vezes querem falar mais alto tomando conta da nossa vida basta as vezes uma circunstância surgir em nossas vidas e aquilo que nós fomos há três quatro reencarnações atrás que é preponderar predominar em nossa vida é importante pensarmos é importante pensarmos nisso reconhecermos como espíritos imortais nessa evolução e herdeiros de muitas chagas morais como também é evidente de muitas qualidades já desenvolvidas ainda há pouco realizávamos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu do Espírito André Luiz e vimos um capítulo em que o benfeitor espiritual Clarencio num processo de amparo a determinadas personagens que surgem no livro a fim de que elas pudessem melhor compreender o compromisso que haviam assumido naquela reencarnação numa determinada noite durante o sono do corpo físico e naquele momento em que o espírito durante o sono se desprende parcialmente se afasta parcialmente do corpo físico o benfeitor espiritual Clarencio proporcionou a eles um processo de relembrar uma experiência reencarnatória do passado num momento determinado e oportuno para que eles relembrassem dos compromissos assumidos na reencarnação atual e há um toque há um influxo magnético de Clarencio nós vemos por exemplo Antonina que é uma das personagens do livro que é uma história real Antonina recobrando inclusive a forma perispiritual a aparência o seu perispírito recordando o seu perispírito sofrendo a influência da mente que se recordava da encarnação passada tomou a forma que ela tinha na reencarnação anterior inclusive os trejeitos e o benfeitor esclarece o quanto nós temos ainda esses aspectos essas formas de pensar e agir presentes em nós até que possamos transformá-las então perguntarmos qual é o teu nome é recordarmos que hoje se hoje eu me chamo Felipe se hoje eu sou um servidor público da área de comunicação social isso é uma pequena parte da minha experiência de espírito é preciso reconhecernos como seres espirituais em evolução se nós fazemos esse exercício de reconhecernos como espíritos e assim passamos a pensar isso deve gerar um impacto uma consequência em nossas vidas e aí surge uma segunda pergunta companheiro a que vens uma pergunta feita por Jesus em um momento grave da sua passagem pela terra quando se aproximava o momento da cruz o momento em que Jesus seria preso e viveria os maiores flagelos e daria das maiores lições deixadas por ele Judas um dos companheiros do colégio apostólico acreditando-se mais inteligente e astuto do que o próprio mestre a quem ele amava conforme vemos inclusive através de mensagens do espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier fica claro que Judas amava Jesus e age entregando Jesus na expectativa de que ele levantasse se levantasse como revolucionário do mundo exterior tomasse a decisão de pegar em armas em espadas e partir para uma revolução sanguinária libertando o povo do julgo do Império Romano através de batalhas sangrentas e de resistências violentas Judas acreditou-se mais inteligente que Jesus ainda que estivesse ao lado dele convivendo com ele com os amigos e apóstolos do Cristo então é indispensável que nos perguntemos a que viemos nesta reencarnação nós já sabemos para que estamos aqui se eu me reconheço como espírito assim como Judas se reconhecia como apóstolo nós sabemos o que estamos fazendo sabemos a que viemos nesta reencarnação é importante indagar das finalidades e muito mais do que descobrir em detalhes qual missão nos cabe nos compete compreender os princípios básicos porque a nossa missão em si vai se descortinar e desdobrar conforme a vivência vai surgindo conforme a vida vai se desenrolando conforme vamos vivendo mas se nós compreendemos os princípios as finalidades da vida daí sim aí tudo que nós estivermos fazendo precisará estará convergindo para essa finalidade aprendemos em um livro dos espíritos a finalidade da encarnação qual a finalidade da encarnação proporcionar que o espírito progrida que nós avancemos na senda do progresso nos melhoremos experiência após experiência nas nas lides nos desafios que a experiência na matéria proporciona ao ser no desenvolvimento que ela proporciona do intelecto da inteligência mas também dos processos morais mas também nesse mesmo processo colocar-nos em condição de executar a parte que nos cabe na obra da criação olha só que lindo olha que coisa mais maravilhosa é entendermos que nós somos colaboradores de Deus ou como diz André Luiz nós somos co-criadores André Luiz vai dizer usar essa expressão no livro Evolução em Dois Mundos nós somos co-criadores e quanto mais avançamos quanto mais complexos em inteligência depurados moralmente nos tornamos maiores as responsabilidades que nos chegam e mais participantes dessa criação nos tornamos e assim nós seguimos então é importante nessa etapa inicial dessa jornada que percebemos qual é o nosso nome reconhecendo-nos como espíritos imortais a que vens a que viemos compreendendo quais são as finalidades da vida entendendo que não podemos nos achar mais astutos inteligentes do que o próprio Cristo querendo empreender revoluções diferentes daquela que ele propõe então se compreendemos essas duas questões iniciais avançamos para a próxima que buscais pergunta que Jesus faz aos dois companheiros que quando ele passa dois companheiros estavam ouvindo João Batista e João Batista então vendo Jesus passar que era seu primo diz eis o homem a quem vocês devem seguir é ele o Messias esperado e os dois passam então atendendo a determinação de João Batista passam a seguir Jesus mas ainda com que finalidade buscando o que haviam compreendido estavam atendendo a determinação de um outro mestre que eles tinham que era João Batista então Jesus para volta-se na direção deles e pergunta que buscais e nós e nós chegamos a casa espírita como o que é que nos levou a casa espírita e o que é que nós buscamos no centro espírita é a indagação oportuna porque talvez já tenhamos compreendido que somos espíritos tenhamos compreendido a que viemos mas estejamos buscando coisas diferentes nem sempre nós estamos buscando aquilo que queremos parece uma confusão isso né parece um paradoxo como assim Felipe como é que eu não estou buscando aquilo que eu quero eu quero isso nem sempre nós buscamos aquilo que queremos por exemplo eu quero ser uma pessoa mais paciente mas eu só busco a irritação mas eu só busco situações que me causam ou que em que eu perco completamente a paciência em que eu me torno irritar disso ou eu busco vivências que que vão desestabilizar qualquer tentativa de desenvolver a paciência é diferente é claro de circunstâncias que surgem na vida e que são e que são sim para que nós desenvolvamos aquilo mas às vezes nós queremos o perdão e só buscamos a crítica e a condenação aí não estamos buscando aquilo que queremos que buscais é preciso que o nosso movimento na direção do evangelho ou pensando na experiência espírita é preciso que o nosso movimento na direção do centro espírita seja com uma finalidade consciente o que eu estou fazendo no centro falamos aqui é claro daquele que toma a decisão de seguir os passos e se tornar um colaborador um trabalhador da seara espírita é claro que muitos chegam ao espiritismo em busca do consolo de outras finalidades que atendem ao seu ponto a sua experiência num determinado momento e seguem mas há aqueles que tomam a decisão consciente de permanecer e de envolver-se e de tornar-se trabalhadores colaboradores da causa engajando-se em atividades em 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 experiências de trabalho de dedicação ao próximo a cada um desses perguntemos-nos o que buscamos o que buscamos o que buscamos de fazer a leitura do livro é importante lembrar meus amigos meus amigos que essa obra como todas as obras da Federação Espírita do Rio Grande do Sul editadas publicadas pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul todos os direitos autorais são cedidos à nossa federativa de maneira que os recursos obtidos com a venda desses livros eles são todos revertidos para a sustentabilidade financeira do movimento espírita nós não ganhamos nenhum recurso financeiro com isso ele é todo revertido para para a sustentabilidade financeira do movimento espírita e claro também para compartilhar as reflexões e proporcionar reflexões e oportunidade de de compartilhamento das nossas experiências dos nossos olhares em torno das lições do espiritismo e esqueci de falar também que essa obra é a publicação de número 150 da nossa editora da Fergis então parabéns a nossa editora também pelo trabalho belíssimo que vem desenvolvendo proporcionando sustentabilidade o apoio e tanto tanta reflexão ao nosso movimento mas eu encerro nossa reflexão de hoje com a pergunta do capítulo 4 quantos pães tendes essa pergunta surge no momento em que Jesus no momento do evangelho em que nós vemos a multiplicação de pães em que Jesus está com os seus discípulos num local afastado distante da cidade um local deserto em que uma multidão seguiu eles até ali e Jesus atendia a todos curava amparava esclarecia curava as chagas do corpo e as dores da alma e após muitas horas quando o dia começava a declinar os apóstolos começaram a ficar nervosos começaram a ficar preocupados porque aquela multidão toda estava ali e eles só tinham levado alimento para os doze só pra eles e eles estavam preocupados como é que nós vamos estar de comer para toda essa gente essa gente não tem comida manda eles embora mestre para que eles voltem e consigam comida nos seus lugares e aí Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta que não é para a multidão isso é importante é uma pergunta feita ao discípulo há perguntas que são feitas para a multidão e há perguntas que são feitas ao discípulo aquele que tomou a decisão lúcida e consciente de seguir os passos de Jesus e de tornar-se colaborador dele quantos pães tendes é como se Jesus perguntasse o que é que você tem de si mesmo a oferecer sonda no mais íntimo do teu espírito e procura aí as qualidades morais que já desenvolveste sai do deserto do sentimento em que o intelecto olha para uma situação e não vê saída em que a nossa fé esmorece diante de situações em que mais nos pedem compaixão que o que mais nos é pedido é compaixão às vezes somente o raciocínio poderá nos tornar insensíveis insensíveis à dor do próximo por isso que nos processos de economia por exemplo muitas vezes nós vemos criaturas que somente pensam na organização econômica do mundo com números como se o mundo fosse feito de números e não de pessoas de seres de natureza de pessoas de seres humanos e não humanos em evolução de um planeta rico de um campo de um mundo que é uma experiência espiritual e muitas vezes os processos econômicos esquecem completamente a compaixão e passam a atender exclusivamente aos interesses dos números frios e duros como por exemplo não tem comida para todo mundo então manda essas pessoas embora a lição de Jesus é não o que nós temos vamos compartilhar com todos todos comeremos juntos também equivale a dizer sonda no mais profundo do teu coração e desenterra e multiplica as migalhas de boa vontade de que já dispões olha para o teu mundo íntimo e faz com que daí saia o bem de que já dispões sensibiliza-te com a dor do próximo sensibiliza-te com as necessidades daquele que tem fome daquele que tem sede nas suas múltiplas expressões tanto física quanto espiritual e compartilha compartilha nós vemos no livro há dois mil anos Lívia a esposa do senador Públio Lentulus que era nosso querido Emmanuel na reencarnação naqueles tempos do Cristo Lívia presencia esse momento em que Jesus disse aos apóstolos dai-lhes vós mesmos de comer e com pequenos pedaços com pequenas migalhas cada um comeu Lívia está lá no livro há dois mil anos come um desses pedaços e diz Emmanuel descreve na sua narrativa mediúnica no livro através de Francisco Cândido Xavier que ela sentiu-se plenamente satisfeita não só fisicamente mas espiritualmente um bálsamo de esperança lhe envolvia agora que essas reflexões amigos e amigas sejam como essa migalha sejam como essa migalha de que nós nos alimentamos a fim de renovarmos as nossas esperanças e seguirmos no caminho de transformação com Jesus eu agradeço muito a atenção de todos e peço a Deus que envolva os corações de cada um de vocês em cada um dos lares nos lugares onde estiverem no trabalho em todos os lugares que a luz do divino amigo e mestre de todas as horas os ampare e fortaleça sempre na jornada um grande abraço a todos e até a próxima em breve se Deus quiser nos encontraremos e até a próxima tchau